Crayon Livro 12 As 12 camadas de DNA Capítulo 7 Grupo 1 do ADN Camadas 1, 2 e 3 Crayon ADN Grupo 1 As camadas de base As camadas de base são a 1, 2 e 3. Referem-se às energias mais próximas da vossa dimensionalidade e são as mais fáceis de entender. Consoante progredimos, as camadas tornam-se mais multidimensionais e difíceis de compreender. Portanto, a base constitui a fundação sobre a qual vai assentar a casa do entendimento, à medida que formos acrescentando a construção do vosso entendimento, progredindo da base para cima. As camadas base constituem, assim, as fundações. As implicações numerológicas também estão presentes, pois o 1, 2, 3, quando somados, resultam num 6, que é a camada energética do eu superior, como irão ver. Camada 1 A camada biológica Não existe uma camada de ADN mais importante que as outras, mas esta é a que vos é mais próxima e a mensageira de todas as outras. É a única que permanece firmemente no vosso mundo 3D e, no entanto, é tão multidimensional quanto as outras. Acresce ainda que é a única que conseguem ver. 3 bilhões de peças químicas trabalham em conjunto para criar uma realidade que simplesmente não se presta à lógica do enquadramento linear. E aqueles que ficarem pela química há três dimensões, terão sempre o quebra-cabeças por resolver. Pois é a camada que reage a todas as outras camadas multidimensionais. O quebra-cabeças para quem lê este livro é o seguinte. Se as camadas multidimensionais se distribuem pelos 90% da química do ADN em três dimensões, Então, fazem parte da camada 1 ou não? Estão separadas ou não? Mais uma vez, estarão a linearizar a questão que não pode ser resolvida dessa forma. Então, a resposta é que funcionam todas em conjunto, como na sopa. Lembram-se, mesmo nesta fase tão precoce do ensinamento, Têm de compreender as energias envolvidas e tentar aliar-se de onde estas possam estar. Quando ouvem um programa de rádio, têm que saber de onde está a ser emitido? Aliás, a resposta é, do vosso rádio, embora venha de outro lugar, uma torre emissora ou um estúdio Algures. Ainda assim, não é resposta a questão de onde está a origem da emissão. Então, e se for uma emissão em simultâneo de vários emissores de diversas áreas? Nesse caso, de onde vem? Da torre? Do estúdio? De cada local? Do locutor de rádio? A verdadeira resposta é, não se preocupem com isso. Simplesmente desfrutem do programa. O ensinamento também é assim. Não se preocupem com o quebra-cabeças linear ou não entenderão o que tentamos ensinar. Relaxem e desfrutem da emissão. O ADN é, portanto, o motor e o mapa no exemplo que pedi que o meu parceiro vos desse. É reativo e criativo. Puxa e empurra. E tal como as outras energias multidimensionais no universo, está ciente e procura ajudar-vos a encontrar o Criador dentro de vós próprios. É a antena da orquestração do corpo, pegando naquilo que é multidimensional e convertendo-o em informação e depois em ação. Nunca está só, pois precisa do sistema à sua volta para que possa funcionar. Sozinho não faz nada, mas com a restante comitiva torna-se inteiro. Na terceira dimensão, parece que o genoma humano comporta todos os elementos da dupla hélice que constituem a molécula de DNA. A ciência vê a coisa como estando completa e, no entanto, como um quebra-cabeças gigante, uma vez que os cientistas observam através da sua parcialidade, sem estarem preparados para ver o que realmente está ali, o transmissor e receptor de tudo o que são, incluindo todo o acaixe de vidas anteriores, memórias e aprendizagens espirituais do passado, até mesmo das raízes lemurianas virtuais. A camada 1 é a que facilita a comunicação com todas as outras camadas. Esta confluência de sincronicidades é o grande mistério e atributo desconhecido do próprio ADN, em que tudo pensa de uma vez e funciona como um todo. Cria a ponte para uma força sensitiva e consciente no corpo. Espera silenciosamente por sinais, tanto da consciência humana como da sua própria memória multidimensional. Juntos, produzem a orquestração das mudanças possíveis conduzidas pela intenção humana. 3% constitui o motor da biologia e tudo o resto é a antena multidimensional da sopa que comanda a ação do motor. É nesta sopa multidimensional que os mestres tocavam para produzir os milagres no corpo humano, pois o seu toque milagroso, o que fazia era dar instruções ao ADN para que mudasse a química a três dimensões, algo que agora qualquer humano pode fazer sozinho. Tal é o poder desta camada, a única que pode ser analisada e vista através da lente tridimensional. Keter et Shaim é o nome de Deus em hebraico que lhe é atribuído. Identifiquei o nome ao meu parceiro em 2003. O meu significado para este nome hebraico de Deus é A árvore da vida representa a árvore da estrutura química do ADN e os blocos de base da construção de toda a vida na Terra. Mas o humano é a única entidade divina que consegue alterar a sua estrutura através da sua própria vontade. Os animais também têm ADN e o seu akashi também ali se encontra representado, mas por razões diferentes das dos humanos. Até os vegetais o têm. Sorriso de crayon. Mas o seu propósito é o de interagir com outras formas de vida no sistema de apoio à humanidade. A única razão pela qual o vegetal se desenvolveu ao nível que o fez. Os humanos adoram quebra-cabeças, porque é que o ADN da cebola tem mais genes do que o do ser humano. O que é que isso vos diz? Talvez que o argumento da complexidade genética estar relacionada com o número de genes esteja errado? Pois está. Isto deveria mostrar-vos que algo mais se passa para que o ser humano possa ser considerado o topo da cadeia evolutiva, tendo menos genes do que uma cebola. Será que algo foi adicionado aos genes humanos para que se tornassem bem mais complexos que quaisquer outros genes existentes no planeta? Pelo que a questão não é sobre quantos são, mas sim sobre a energia quântica que contém. Voltaremos ao assunto quando estudarmos as camadas. Reparem que cada camada corresponde a um nome antigo de Deus. Por que será? Porque a absoluta verdade, meus queridos, é que vocês são uma parte do Criador, não da criação, mas da energia criadora de Deus. Isto significa que eu vos conheço e que vocês conhecem-me a mim. Quer dizer que vocês sempre foram e sempre serão. Esta é a coisa mais difícil de compreender para um humano. E a realidade está realmente escondida no holograma a três dimensões em que todos se encontram. Se fosse evidente ou perceptível, então perder-se-ia a potencial função da Terra de criar o começo da vibração de um novo universo. Como tal, trata-se da celebração de quem vocês são, enquanto minha família espiritual. Escolhemos dar-vos esta camada como o número um. Num estado quântico, nenhum número se encontra só, pois o um diz imediatamente, sou um número, e os números foram criados para estar com outros números. Afinal de contas, ninguém criou um sistema de números apenas com o número um. Assim, poder-se-á dizer que um só número está incompleto, sem que o outro número o torne inteiro. Isto é demasiado esotérico? O que é que esperavam de Crayon? Sorriso. Então, ali temos o um, sentindo a falta dos outros números, embora saiba que dentro do círculo em que se encontra representa o primeiro de uma série em cadeia. Sabe também que o último dessa série, o nove, fica ao seu lado, no círculo. Está igualmente ciente que, enquanto um, é o centro de tudo, o começo, o primeiro número a ter substância, o que leva aos que se lhe seguem de constituição mais complexa. Tudo isto para dizer que o número um é como que o número central, num contexto digital, representa o ligado. Sem o qual existiria apenas o desligado, ou nada de nada. Portanto, é mais do que apenas o primeiro item, é o item central e, como tal, responsável por todos os outros da cadeia, uma vez que todos derivam de si, baseando-se na sua multiplicação. Relaciona-se o conceito de novos começos com o um. No entanto, quando se pensa na energia do ADN a três dimensões, ele representa o centro de todo o ADN e, como tal, a chave da comunicação. Assim, não menosprezem a importância desta camada ser a primeira. Não se trata apenas de ter de haver um começo, longe disso, pois esta camada é o fulcro, a peça central para que todas as outras funcionem. Lembrem-se também que não existe um começo, propriamente dito, num estado quântico, uma vez que, tampouco, comporta tempo linear. Examinemos mais a fundo a complexidade, pois dentro da química tridimensional, esconde-se um fenômeno que não aparece em mais lado nenhum do corpo humano. Esta dupla hélice contém fatores sobre os quais pouco falamos, mas que tem um papel dos mais profundos. Quando usam a intenção, esta camada lê os vossos pensamentos conscientes e dá instruções às partes de proteína codificada, o motor de 3%, que controla os vossos genes. Quando expressam a intenção de despertar as vossas experiências akásticas, recai sobre esta camada a ponderação das dinâmicas de um enorme sistema de armazenagem multidimensional, o vosso registro akástico. De acordo com os atributos de 3, 3 dimensões química comum do corpo humano. A coisa mais incrível em relação à hélice dupla é a confluência do que sabem, em simultâneo, os 100 bilhões de moléculas de ADN. Se pudessem ver o funcionamento interno deste corpo energético, não faria sentido. Como é que 100 bilhões de moléculas podem ser todas informadas ao mesmo tempo? Não há nenhuma substância química que circule entre todas as células para lhes entregar a informação. Nem há qualquer sinapse elétrica que circule por todo o corpo, tocando cada célula com uma centelha de dados. A resposta está no mistério do ADN, dentro das próprias espirais e curvas, pois cada um dos 100 bilhões de moléculas tem o seu próprio campo magnético. É pequenino, mas as propriedades do magnetismo estão lá e cada uma tem um campo que se sobrepõe ao da próxima. As torções são produto desta sobreposição e a simetria é bastante reveladora se começarem a olhar para o ADN, tendo em conta um padrão magnético. Claro está que isto será finalmente descoberto. Todos aqueles que estudam as ligações e os atributos da eletrônica sabem dos mistérios dos campos magnéticos. Na física, o magnetismo é visto como uma energia multidimensional. E é. Isto deveria dar-vos uma pista do que se passa, pois aí está o mensageiro magnético do ADN. O motor de comunicação entre o ADN e a estrutura celular. Há muito aqui ainda a ser discutido e descoberto. Através de um processo chamado indução, todo o ADN muda ao mesmo tempo. Se tivessem um aparelho de medição microscópica multidimensional que pudesse, de alguma forma, medir o comportamento do ADN, ficariam admirados com a sincronização. Por que o ADN do dedo grande do pé está tão bem informado quanto o do cérebro? Todos os 100 bilhões de moléculas funcionam em conjunto, uma vez que todas têm exatamente o mesmo conhecimento. Os campos magnéticos sobrepõem-se, uma vez que o ADN físico não fica estaticamente arrumado, em escadinha, pronto a ser observado de forma sequencial. A hélice dupla constitui a forma do ADN, mas é vista assim apenas quando revelada ao microscópio. O ADN intrínseco, tal como é, aglutina-se a outros tipos de ADN. Isto faz com que se dê a sobreposição dos campos magnéticos. Eles entrecruzam-se por todo o corpo, e é sob esta forma que o ADN existe na estrutura celular. Ao longo dos anos, mediante o que a ciência observa no corpo humano, médicos e cientistas deduziram que, seja como for, o corpo humano tem um segundo cérebro. Uma medula espinhal cortada permite, ainda assim, que os sinais continuem a ser enviados para que o coração e outros órgãos continuem a funcionar. O ADN é a resposta inesperada, pois poderíamos dizer que esta confluência de sincronização do ADN é, de fato, o elo de comunicação do corpo que falta ser considerado pela ciência. A indução magnética é a transmissão de sinais sem fios, quando um campo magnético se sobrepõe a outro. O vosso corpo é um transformador gigante, cheio de transmissões sem fios, de informação do ADN. Quando mais de 100 bilhões de moléculas sabem a mesma coisa ao mesmo tempo, uma outra coisa acontece. Ajudam na criação da Merkaba humana, não na totalidade da sua criação, mas na parte que representa o espírito humano. Outras partes são compostas pelo conjunto de guias que vos acompanham toda a vida. Merkaba é mais uma palavra em hebraico e significa viajar. Todo o vosso ser viaja dentro da vossa Merkaba, que ultrapassa os limites do corpo físico, chegando a cerca de 8 metros de diâmetro. Reconhecido por muitos como o veículo da ascensão, a Merkaba é como que a vossa marca espiritual no planeta e transporta em si o vosso registro acástico. E como é que a informação chega à Merkaba? Mais adiante mostraremos que toda a vossa história pessoal, enquanto humanos na Terra, está contida em cada molécula de ADN. Portanto, esta dupla hélice física tem muitas características dúbias para a ciência. Começa por ser feita de química aleatória, que constitui o mapa multidimensional que comunica-se com as partes do ADN de proteína codificada. Isto é, mais de 90% do genoma, muitas vezes considerado irrelevante, junk. Mas só o tamanho e proporção do que realmente trabalha é muito revelador, pois a química dos códigos, as partes do ADN que produzem os genes, simplesmente ajusta-se outros 90%, que é quem manda. Segundo, o ADN é o sincronizador maior do corpo humano, e não o cérebro. Terceiro, a família de mais de 100 bilhões de peças de ADN cria uma singularidade. Sabe o que fazem e a vossa intenção espiritual. Muitas vezes segue o karma, pois esse é o mapa espiritual pelo qual se orientam os genes. Claro que já sabiam disso. Deixem que vos pergunte, com tantas peças em funcionamento, o que sucederia se esse sistema atento e alerta não tivesse direção? A resposta é, tudo o que quisesse. Sem a vossa orientação consciente, a estrutura celular, ADN, ficaria sem rumo, sem outras instruções, para além daquelas com que nasceram. Agora compreendem por que dizemos que falem com suas células? Pois quem escuta é o ADN. É assim que a consciência consegue sanações, alterações químicas e criar células imunes apenas pela intenção. A ciência já mostrou que isto é possível, e talvez agora tudo comece a ficar mais claro para vós. Têm de ser os comandantes dos vossos corpos, e o ADN tem uma forma de vos escutar. Sumário A camada 1 é a hélice dupla e representa a química visível. Esta é a camada de conexão, a que contém as peças em três dimensões e as multidimensionais. Recebe e transmite, pois o trabalho da energia da camada 1 é o de receber informação das camadas multidimensionais e implementá-la na estrutura genética. Como tal, poder-se-á dizer que é fulcral no funcionamento de todo o resto. Camada 2 A lição de vida Meus queridos, quem são vocês? Por que estão aqui? É suposto atingirem alguma meta ou objetivo? Ou um atributo vosso que podem descobrir e mudar? Todas estas questões vêm embrulhadas naquilo a que podem chamar a vossa lição de vida. Se esta camada tivesse uma parceira, seria a camada 8. Então, nesta lição linear, temos que descrever as energias uma de cada vez. Portanto, a parceria com a camada 8 não faz sentido, uma vez que ainda não chegamos lá. Como tal, vamos ter que sair da linearidade e dar-vos uma ideia prévia da camada 8 brevemente. Muitos perguntariam, Crayon, qual é a diferença entre as energias do karma e as lições de vida? Ou são a mesma coisa? Uma vez que tudo está relacionado com tudo, poder-se-ia dizer que não é possível dissociar a vossa lição de vida da vossa bagagem de energia kármica. No entanto, pensem no karma como sendo o empurrão que vos coloca na posição propícia. O karma refere-se ao grupo à vossa volta, ao vosso lugar mesmo e às energias emocionais que daí resultam. O karma pode ser considerado como as coordenadas de base de todos os humanos no planeta. Faz com que haja quatro ou cinco gerações de bombeiros e polícias, médicos ou militares. Seguem o registro daquilo que pensam ter de seguir ou o que os pais os mandaram fazer. Há mais que se lhe diga nesta história de o meu pai disse-me que o fizesse e assim o fiz. Existe uma propensão para seguir uma determinada direção e completar determinados ciclos que estão impressos no vosso ADN que vem como o vosso karma. Também representa assuntos por resolver, paixões acerca de coisas que desejam fazer e claro, as vossas relações de família e outras. Alguns, inclusive, seguem o karma para encontrar parceiros abusivos, não para que sejam castigados, mas para resolverem o quebra-cabeças. As soluções para este tipo de coisas foram sempre as geradoras de energia da humanidade no planeta e são essas as soluções que elevam a vibração do todo. No passado, foi o karma a conduzir todas as paixões dos seres humanos em tudo o que fossem e fizessem. Foi visto, identificado e explicado por algumas das religiões principais do planeta. Só mais recentemente foi substituído por um sistema espiritual de castigos e recompensas. Um sistema kármico faz com que olhem aos porquês das coisas e que procurem trabalhá-las. Um sistema de castigos e recompensas permite o controle total pela liderança da organização, que disponibiliza um caminho para Deus, aos seus membros, segundo regras feitas pelo homem. As massas adoram isso pela sua simplicidade e, de fato, fez com que muitos procurassem o Criador, o que é compreensível. A verdade é que seja qual for o caminho que os humanos desenvolvam para os levar a Deus. Em qualquer cultura, é um caminho apropriado aos olhos de Deus, pois o seu amor não se preocupa com isso. Em 1987, as coisas começaram a mudar neste planeta e, tal como descrevemos em tantas comunicações anteriores, a vossa realidade começou a mudar. Novas ferramentas espirituais tornaram-se disponíveis, novos processos e uma nova lucidez entraram em jogo. Uma mudança iluminada foi o que lhes chamamos, e a alcunha foi ficando de 1111. É quase como a obtenção do diploma de frequência da antiga energia e a transição para a nova, embora muitos tenham noção de que se trata simplesmente de uma reminiscência de algo que já antes tivemos. Com esta nova energia e ferramentas, veio todo um conjunto de novas faculdades para a humanidade. Uma delas foi a que descrevi quando cheguei em 1989, pois no primeiro livro de Crayon sublinhamos que se poderiam libertar todos os atributos kármicos com que tinham nascido, e criar o vosso próprio registro, que não é aquele que vos dá o sistema temporal, karma. Encorajamos que o fizessem, porque o karma é um processo de aprendizagem moroso, que se prolonga por muitas vidas. Nesta nova energia, pedimos que tomem as rédeas das vossas vidas e decidam por vocês próprios qual é a vossa paixão. Depois de todos estes anos, muitos foram os que o fizeram, incluindo o meu parceiro. Com isto, muitas vezes, vem todo um conjunto de novos amigos e a partida de outros, que simplesmente não entenderiam quando largassem o sistema do karma ou rejeitassem a forma vigente de pensamento espiritual. Já não se interessam pelo drama familiar? Devem estar doentes, dizem eles. Quando se libertaram, muitos membros da família afastaram-se. As regras kármicas familiares são estáticas e difíceis de descortinar quando se está envolvido nelas. O membro da família, que representa o grão de areia na vossa ostra, foi planejado para que assim fosse. E não é por acaso que bailaram a dança do drama todo este tempo. Agora que escolheram afastar-se, este membro da família fica furioso por já não ter par para dançar. E vai-se embora. O karma é assim, antigo e lento. O novo humano tem escolhas, mas com consequências. Agora a questão da responsabilidade tem de ser compreendida e desenvolvida. Não há mais vítimas, nem acidentes. É nossa a responsabilidade, de tudo o que nos envolve. Este é o ponto de partida. Já as lições de vida são muito mais pessoais, embora possam estar relacionadas com a energia kármica. Permanecem convosco quando os efeitos kármicos se dissipam. Por isso ficam a saber que são mais profundas do que o karma e que pertencem a vossa alma, não a um grupo. Tem continuidade uma vida após outra, tal como o karma, mas de forma diferente. Tem características que passam de uma vida para outra. Mas o karma relaciona-se com as situações, com outros humanos, coisas por resolver, sentimentos por completar e todo um sistema de interações. As lições de vida são total e completamente pessoais. Só tem a ver com nós próprios. Mencionamos aqui algumas lições de vida típicas, para que possam reconhecê-las. Saibam que apenas vos dizem respeito se sentirem que assim é. Cada humano tem uma, ou mais, e cada um carrega-as como uma sombra. Uma vez resolvida, a solução é transportada para a vida seguinte e não volta a ter de ser aprendida. Aprender a amar, aprender a escutar, aprender a receber, aprender o amor próprio, aprender a dizer a sua verdade, aprender a deixar de ser vítima, aprender a não permitir que outro vos defina, aprender a sentir a própria mestria. Aprender a viver com outros humanos, aprender a deixar de culpar terceiros, aprender a distanciar-se da dualidade, libertar-se do karma, aprender a cuidar de si próprio mais que dos outros, aprender que merece aqui estar e que não nasceu em pecado. Todas estas lições são profundamente pessoais. Não têm que ver com família, registro kármico ou energia de grupo. Pertencem a cada um de vós, que as trabalham vida após vida, tal como o karma. No entanto, nesta nova energia, estão todas em cima da mesa para serem resolvidas. A questão das lições de vida apenas recentemente se separou do karma. Até 1987, a antiga energia escondia qualquer entendimento de que pode mudar o que até então parecia ser a sua maneira de ser. Se chegasse ao planeta como um tonto, sem dar ouvidos a ninguém, infeliz e aparentemente incapaz de funcionar com os outros, era visto e rotulado como sendo uma pessoa difícil. Ponto final. A ideia de que poderia ser capaz de mudar o padrão, de alguma forma, não era normalmente encarada como uma possibilidade. Praticantes da nova era até então tinham uma tarefa difícil, pois apenas raros indivíduos eram capazes de compreender e trabalhar com conceitos como a transformação radical de si próprios. Torá Eser Spirot É o nome de Deus em hebraico para esta camada. Identifiquei este nome ao meu parceiro em 2003. A interpretação que lhe dou neste livro é a de Mapa Divino da Lei. Alguns perguntarão, por que essa interpretação? Aí está a complexidade que alguns não estão preparados para ouvir, ler ou conseguir compreender. A própria palavra lei soa a regras criadas pelo homem. Então sugiro o seguinte, e as leis da natureza, ou da procura e oferta, ou a lei da gravidade? Estas leis não estão escritas, mas são expressões da forma como as coisas funcionam, se assim quiserem. Há de fato um plano, segundo o qual as coisas funcionam nos humanos. Alguns chamam-lhe natureza humana, e muitos acreditam que é o que faz com que certas pessoas sejam como são, e que tudo faz parte da variedade da vida. Uns são assim, outros de outra forma, e os psicólogos encaixam-nos segundo os respectivos rótulos. No fundo, acredita-se que são assim para toda a vida, e que nunca mudarão, pois eles são como são. E aqui chegam as boas notícias, de que todo o ser humano pode mudar qualquer atributo de si próprio com sua antiqueira. Nada está escrito em pedra e cal. Fobias, medos, tipos de personalidade, talentos, tudo mutável, tal como discutimos anteriormente. A fonte dessas características encontra-se na camada 8, bem avisamos que havíamos de chegar lá. A camada 8, resumidamente, será discutida mais adiante, como uma das camadas que comporta em si o registro acástico de cada ser humano. O seu nome e atributos serão igualmente abordados, mas já sabem muito sobre ela, uma vez que sabem o número que lhes corresponde. Falemos dos números. Estamos na camada 2. O 2 está relacionado com a polaridade, ou dualidade, da vida. A dualidade define-se pelo contraste de dois conceitos, na mesma consciência. Como tal, a dualidade representa o humano de carne e osso biológico, que é simultaneamente um pedaço de Deus. Ao longo da história da humanidade, é muitas vezes representada pelo contraste entre o bem e o mal, integridade e maldade, Deus e o diabo. É tão dominante que muitas religiões do mundo têm por base a ideia de um anjo caído, responsável por todo o mal. É-vos dito, então, que atravessam as vossas vidas com ambos, Deus e este anjo caído, cada um a falar-vos ao ouvido, ditando o que devem fazer. Não é curioso que até a mitologia parta do sagrado? Não existe escuridão a partida. Neste cenário, o mal é criado a partir da luz. O ser humano é soberano na escolha do que quer fazer. Pode ser Madre Teresa ou Adolf Hitler. O mais escuro dos escuros. O pior do mal no planeta. Começa com o ser humano, que o cria a partir da sua própria dualidade. Tem a liberdade de escolha em ambas as direções e não existe energia sagrada no planeta que o impeça de o fazer. É este o verdadeiro livre-arbítrio de que falamos. A dualidade é vivida de forma distinta por cada pessoa. Por estranho que possa parecer, muitos ultrapassaram este conflito e perceberam que a parte divina do humano é a essencial e que todo o resto é um truque. Esta é, assim, uma das premissas mais profundas do ser humano. Alguns diriam que o teste é sobre encontrar o Criador dentro de si. E estariam corretos, pois realmente é disso que se trata. Outros preferem referir-se apenas a encontrar o eu superior ou a parte de cada um que é serena e equilibrada. Seja qual for a opinião de cada ser humano, provavelmente já compreenderam que varia de pessoa para pessoa. Alguns parecem estar de bem com a vida, enquanto outros esforçam-se constantemente por atingir essa paz. Este é um testemunho da variedade dos caminhos humanos e do fato de que simplesmente não existe uma solução que sirva para todos. É a tendenciosidade da linearidade humana que afirma a igualdade de cada ser humano ao nível espiritual. Até mesmo mestres da metafísica veem muitas vezes a espiritualidade humana, tal como o corpo humano, em que todas as pessoas têm as mesmas partes. Não tem. Digamos que tem perante si alguém que lhe pede ajuda num problema pessoal. Imagine também que conseguia ler o registro acástico dele. Quantas vidas teve? O que acumulou na arca de aprendizagens? É um aprendiz ou um mestre, em termos de experiência espiritual e de aprendizagem? Tem atributos de karma básicos ou avançados? É uma alma jovem ou antiga? Dependendo das respostas, poderão estar perante alguém que está preparado para receber a mais alta informação que possa ser transmitida, como poderá ser alguém que tem de começar do princípio, por conceitos que muitos dos que leem este livro já conhecem e praticam há muitos anos. Então, compreendem como o dois e a dualidade viajam na mesma mala que a energia da lição de vida? Em boa verdade vos digo que, quando a dualidade se encontra em equilíbrio no ser humano, conseguem ver a lição de vida com outra clareza. Realmente funcionam em conjunto e começam agora a perceber que a numerologia, às vezes, conta o resto da história, no que toca a resolução de assuntos complexos que vieram resolver. Como é que um humano poderia sequer começar a descobrir e resolver as suas lições de vida sem equilíbrio? Ficam então sabendo outra coisa, fulcral, que se trabalhar em primeiro o aspecto da dualidade, muitas das outras coisas no quebra-cabeça se resolverão por si próprias. Não existe nenhum humano que consiga empreender a viagem rumo à iluminação, se, pelo caminho, levar uma dualidade desequilibrada. Poderíamos ficar por aqui, mas temos de voltar a mencionar que todas as camadas são interativas e que funcionam em conjunto, entrelaçando-se e fundindo-se entre si. O fato de as identificarmos separadamente não quer dizer que cada uma delas esteja separada das outras. O meu parceiro já o havia mencionado, mas aqui o tem novamente. Com cada camada vem outras energias com as quais trabalha e ainda outras, muitas vezes, peças parceiras no quebra-cabeças. No caso da camada 1, a central, trabalha com todas as outras 11, mas a camada 2 funciona especialmente bem com a camada 8. A camada 8 é a totalidade do registro acástico pessoal do ser humano. Tudo o que alguma vez foi, aprendeu ou conseguiu, todos os gêneros sexuais, experiências espirituais, todas as vidas. Isto vem de mão dada com a procura da dualidade e da lição de vida do humano, pois foi o passado histórico energético que criou os atributos específicos desse humano no presente. Acabo de fazer várias perguntas acerca de quem tem à vossa frente com coisas para resolver. Cada humano é dotado de uma constituição onde estão inscritos dezenas de problemas fundamentais que vêm de outras vidas. Assim, compreendem como foi construído o quebra-cabeças? Começa tudo com o Akashi e desenvolve-se a partir daí. Quando nascem, recebem toda a informação acástica em cada célula, combinando o fator hereditário tridimensional, ou seja, a parte que vem dos vossos pais, bem como aquilo a que chamamos o barro da Terra. Isto é a nossa forma de dizer que tudo o que alguma vez aconteceu faz parte da hélice dupla, desde o primeiro humano. O oito na numerologia é a responsabilidade e manifestação prática. Como veremos mais adiante, este é o número perfeito para representar o registro akáshico. Fala de quem são e da responsabilidade para com a Terra, e da capacidade de se estruturarem em três dimensões, apesar de serem mesmo criaturas multidimensionais. Na realidade, é muito interessante o que se passa quando nascem, pois nesse momento são tão quânticos quanto alguma vez serão. Nos primeiros anos de vida, a realidade tridimensional luta para obter o controle e normalmente vence. Já repararam como os bebês se maravilham com coisas à nossa volta que vocês não conseguem ver? Essas coisas são bastante reais, mas levam o seu tempo até a criança se ajustar à forma de ver as coisas em três dimensões. Sorriso de Kryon. Sumário. A camada dois é o esquema divino do princípio da dualidade. Representa a busca da lição de vida de cada indivíduo e colabora muito bem com a camada oito, que adiante estudaremos. Vejam o esquema como o fator de interação desta camada com o registro acástico, pois esquema é uma forma de dizer plano registrado. Assim, esta é a camada que dá ao ser humano o sentimento de missão e direção. Transporta consigo os atributos de vida e tudo o que aconteceu, não sob a forma de arquivo, mas de forma emocional. Algumas das camadas trazem consigo as memórias e outras as ferramentas com as quais as acionar. Uma camada poderá ser o carpinteiro e outra a madeira, enquanto outra faz de mapa do projeto. Mesmo só entre duas camadas começam a compreender como funcionam uma com a outra? Camada 3. Ascensão e ativação. Esta poderá ser, de fato, a mais difícil de explicar, minha querida família humana tridimensional. Assim, o meu parceiro que sabe onde quero chegar, acautela-me para que seja mais prático na minha explicação e para que fale com atenção sobre o que esta camada é e o que não é. Crayon, mesmo assim, já não percebemos. Por que existe uma energia do ADN sobre a ascensão? É um processo e não algo que já exista no corpo. E ativação? O seu parceiro já nos disse que não temos que ativar o ADN, que se ativa a si próprio. Então, o que é que tudo isto quer dizer? Vamos recuar um pouco e ser menos acadêmicos. Revejam a ideia geral por um momento. Que o ADN do corpo humano começa a mostrar aquilo que realmente é. Cada camada a partir daqui é uma ferramenta da caixa do mestre. Cada mestre que pisou a terra teve uma existência biológica. Os dons de alguns tornaram-se lendários. Por exemplo, o poder do toque ao devolver a visão a um cego ou a mobilidade a um aleijado. Acham que o ADN desses mestres era diferente ou simplesmente ativado? A resposta é que qualquer um deles tinha o mesmo ADN que vocês. Mas todas as suas camadas funcionavam a 100%, enquanto as vossas mal chegam aos 30%. Em termos tridimensionais, assim podem começar a compreender que o poder que detém dentro de vós próprios é capaz de realizar tudo o que alguma vez leram ou ouviram de qualquer escritura sagrada. Não vos é dado novo ADN, consoante vão vivendo, mas é-vos dada a energia para ampliar o que já tem. Analisemos estas duas palavras, ascensão e ativação. E, consoante o fazemos, pensem como mestres e não como humanos. Pois há algo na caixa de ferramentas que absolutamente tem de estar lá, como já o provaram os mestres, através dos seus poderes milagrosos. Ascensão nesta nova energia é definida como passar a vida seguinte sem morrer. Trata-se de fato de um processo, mas para o qual já tem as ferramentas. É mesmo possível um ser humano fazê-lo? A resposta é a de que milhares já o fizeram. Anularam o karma, equilibraram a dualidade, trabalharam sobre a sua lição de vida e tornaram-se literalmente em outras pessoas. Quando lhes perguntam, respondem que nem conseguem reconhecer o seu eu anterior. Todo o processo pelo qual passaram foi conduzido por esta camada de ADN. Ativação significa converter algo numa forma reativa. Então, esta camada é verdadeiramente a da maestria dentro de cada um. Tem várias camadas que se relacionam com a maestria, como verão, mas esta é a camada da ação. Esta é a camada que comanda a química do vosso corpo, através da hélice dupla, para tornar ativo algo que até então não o era. Poderão considerá-la a ativadora da química no corpo, para cumprir o que é exigido pela vossa consciência. Acabo de vos dar uma pista para outro assunto, que também tem que ser abordado. O ADN não fica ali à espera de ser melhorado. Nada vai melhorar o ADN. Em vez disso, os sanadores sabem-no. O ADN fica à espera de ser conduzido. O que é muito diferente. Imagine que tem uma bateria num armário e precisa dela. Há um dispositivo do lado de fora da bateria que serve para lhe pôr a mão. Uma depressão onde a sua mão encaixa. Consoante resolve o quebra-cabeça da vida. É como se pusesse a mão nesse espaço e a bateria lhe desse mais eletricidade. De alguma forma, a bateria percebe o que fez através da sua mão. Então, pense no que aconteceu. Não é a mão que controla a capacidade da bateria produzir energia, mas sim a sua consciência e as suas intenções validadas através da sua mão. A bateria, então, reage e corresponde ao pedido. Agora, deixe que lhe coloque algumas questões. A bateria mudou? Não. Você é que ativou a bateria? Nem por isso. Ela já debita carga total. Você é que nem sempre a recebeu. Então, o que foi que fez? A resposta é que aumentou a eficiência da bateria em relação ao que era capaz anteriormente. A ativação é como o cenário da sua intenção, a medida e o aumento da eletricidade debitada pela bateria. A razão pela qual a palavra ativação está no nome desta camada é porque, tal como a bateria, esta camada está em carga total e à espera de ser acionada. Mas sempre segundo a medida da vossa vibração espiritual. Ao resolverem os quebra-cabeças da dualidade, criarem paz nas vossas vidas e reclamarem o poder do Criador em vós, o ADN é informado e esta camada serve para amplificar o poder da vossa estrutura celular para que vivam mais anos. Pensem de forma equilibrada, conquistem medos, se sanem e avancem para todo um novo paradigma. Portanto, esta camada é que vos está a ativar. A ativar-vos em direção à definição de ascensão que vos demos. Então, o que é que isto vos diz sobre aqueles que estão a ativar o ADN? Mais uma vez, e tal como afirmou o meu parceiro, são de fato abençoados e é apropriado na estrutura em tridimensional, pois não importa que nomes se lhe atribuam uma vez que o resultado funcione. Se conduzirem por uma rua em que a placa com o nome da rua está mal escrito, isso significa que não estão a transitar nessa rua? Não, quer apenas dizer que convém corrigir a placa, sem nada alterar na função da rua. Aquele que ativa o ADN inicia um processo pelo qual a consciência aumenta, e isso transforma-o a si e a sua vibração. O que, por sua vez, muda a confluência de vibrações dentro de toda a molécula de ADN e a comunicação entre os vários componentes. Isto significa simplesmente que o ADN sabe o que fazem espiritualmente a cada momento. Lembrem-se de que o ADN é um atributo espiritual do corpo humano e que nem todo veio da Terra. Falaremos sobre isso mais adiante. Assim, quando um sanador vos ajuda energeticamente, através do ADN, o que faz é alterar a vossa medida em relação ao ADN, o que, por sua vez, ativa peças e componentes da vossa química tridimensional que manifesta as coisas que têm estado a trabalhar nessa realidade. O ADN é a antena do corpo, apanhando sinais desde a profundidade das vossas epifanias aos rasgões no apertado tecido do medo e da frustração. Mede os picos das vossas alegrias, o auge das vossas paixões e contempla os sorrisos nos vossos rostos quando finalmente compreendem que o caminho para chegarem a Deus sempre vos esteve aberto e disponível. Reage orquestrando a estrutura celular de forma a ampliar quem são e complementando a vossa vida na Terra. Utiliza cada camada da sua própria magnificência de forma perfeita, criando a sopa que cura, a confluência da criação de amor e de homenagem ao ser humano. Finalmente, os humanos começam a compreender a maestria interna. É o nome de Deus em hebraico que escolhemos e a minha interpretação para este livro é ascensão e ativação. Estes nomes em hebraico são poderosos. Não é que seja necessário proferi-los ou escutá-los no sentido de criar poder de todo. Em vez disso, são apenas linhas orientadoras na honra e celebração das camadas da maestria que representam. O número 3 é uma escolha perfeita para esta camada. Lembram-se do que representa o 3? É o número catalisador. E já expliquei o que isso significa. Esta camada nunca se altera a si própria, nem muda em nenhum aspecto. E, no entanto, é responsável pela potencial transformação de toda a vossa vida espiritual. Este é um número poderoso, cujos atributos são os de catalisador. O 3 está também relacionado com a alegria e com a criança interior. Ambos atributos também da descoberta com que o humano trabalha na camada 3. Nunca é demais salientar a alegria, pois essa é a cola que segura o equilíbrio do ser humano na sua busca de uma saída da escuridão, depressão e sofrimento. Um momento de alegria pode apagar meses de incertezas e amargura para um humano sequioso da luz do riso. A alegria é uma constante nas crianças, que a procuram e a exigem e a utilizam ao máximo. O estado natural das crianças é o da gargalhada e tudo o que o abafe está errado. Mencionei muitas vezes que a energia da criança interior é uma energia que pertence a todos os humanos, mas que aos poucos a vão perdendo, consoante crescem. Muitos são críticos de Crayon por trazer esta energia à superfície, dizendo que tiveram infâncias horríveis e que, como tal, relembrá-las será como reviver experiências horríveis. Os que assim pensam estão tão embrenhados nas suas próprias memórias de infância que nem percebem o que se pretende dizer. Relacionam tudo com as coisas que carregam do passado e não veem a luz do que procura ser dito. Esse tipo de postura denuncia isso acerca das suas vidas, pois tudo o que são continua a basear-se nas vítimas que foram em criança. Abençoados os que aprendem a separar as memórias do que viveram e constroem as suas vidas com as alegrias do momento presente. A criança interior não é necessariamente a vossa história, mas a da humanidade em geral. Se tiveram uma boa infância, então usem-na para se recordarem de como era viver sem problemas, quando a única preocupação era quanto ao tempo que tinham para brincar. Sem questões de dinheiro ou relacionamentos, sem que a família vos causasse desconforto e em que poucos eram os dias de tristeza por qualquer razão, pois se sentiam sempre amados. Craio não é alheio às vidas daqueles que leem estas palavras ou escutam estas mensagens. Sabemos que muitos não tiveram estas infâncias, por isso é óbvio que não queremos revivê-las. Em vez disso, a ideia é procurar a criança interna que realmente brincou, talvez aquela de faz de conta, ou a que dormia, o que representa a noção geral da atitude infantil, a alegria, a brincadeira e a paz. Mesmo que não a tivessem, sabiam da sua existência e queriam-na tanto que o fato de não a terem vos marcou. Por isso agora vos peço que a criem como se a tivessem tido. Isto não só vos ajudará a relaxar no agora, mas também a sarar o akashi e a concederem o perdão àqueles que aparentemente vos privaram dela. A verdadeira experiência da criança interna derrete o coração e cria a luz onde nenhum ódio ou escuridão conseguem existir. Não, Craio, conhece muito bem quem está aqui, querido ser humano. Criem as crianças que quiserem ser, mas depois embrenhem-se nelas, nas suas gargalhadas, no seu riso, num lugar onde não há espaço para preocupações nem drama. Sintam o vosso coração e a vossa vida a aligerar-se, tal como vocês, pois lembrem-se, há sempre sol por detrás das nuvens. Aí mora a criança e como tal, podem, a qualquer momento, rebolar pela relva com o Criador, como sempre fizeram. Esse é o estado de espírito mais próximo da maestria, pois se vissem as vidas dos mestres da Terra, veriam que todos eles eram como crianças. Eram seres em ascensão, ativando todo o potencial da sua estrutura biológica. eram unos com a natureza, que respondia, obedecendo as regras que ditavam. Mesmo quando alguns eram levados para a morte, iam a cantar e a sorrir. Alguns diriam que eram loucos, mas aqueles que já estiveram nesse estado sabem o que isso é. Pois nesse estado, tudo o que o humano vê é o panorama quântico. Assim é o amor de Deus, pois permite a paz onde ela não deveria estar. E conforto, onde o mundo tridimensional entraria em desespero. Sumário A camada 13 é a camada da ascensão e ativação. Nunca muda, nem pode ser mudada. No entanto, é aquela que muda todas as outras camadas e a química do corpo de forma a auxiliar o despertar espiritual. É a camada da ação, sempre a escuta de mudanças nas nossas consciências. Final do capítulo 7 O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada!